Música O programa Forma está na Quartos e etc. aqui de Ribeirão Preto na inauguração da mostra de decoração 2010 com o tema personalidades porque a Quartos e etc. traz renomados profissionais do segmento onde eles apresentam as tendências inspiradas em celebridades que marcaram a história Quartos e etc. presente em vários locais aqui do Brasil e lógico em Ribeirão Preto também a cidade maravilhosa que recebe essa mostra maravilhosa também, Lian É isso mesmo, um ano de loja, a gente abre a nossa mostra 2010 a gente trouxe 15 profissionais com 12 ambientes todos eles escolheram uma personalidade diferente ambientaram um quarto de acordo com essa personalidade usando os móveis que são maravilhosos está tudo muito maravilhoso, o pessoal está gostando muito Então a partir de agora a gente conhece os 12 ambientes especialmente projetados pelos grandes profissionais de Ribeirão Preto e região entre arquitetos, decoradores e designers de interiores Alexandre Calil de Sales, decorador Natália Benedini Calil, arquiteta nós fizemos juntos o quarto do jornalista homenageando Amir Calil toda a parte de confecção foi feita pela CB Cortinas o quadro do Taroco, um pintor também da nossa cidade o mobiliário obviamente todo da Quartz etc e os objetos da G Carola Boa noite, eu sou o Alessandro da Mata eu estou fazendo o quarto do Party Designer que é o homenageado Renato Aguiar a minha proposta dentro desse quarto foi criar um espaço que remetesse a imagem do conceito da marca Renata Aguiar que é um conceito de luxo, de glamour e bom gosto eu sou a arquiteta Renata Assef eu fiz esse quarto inspirado no poeta Fernando Pessoa o homenageado é o meu filho Frederico que gosta muito do mar e o Fernando Pessoa é um poeta que escreve muito sobre o mar então a gente fez tudo pensando em praia desde a palha na parede a linha dos móveis que lembra as casas de praia e uma poesia do Fernando Pessoa que foi escolhida especialmente para colocar aqui que fala sobre a infância que é muito bonita Boa noite, sou o Fabiano Corrêa, designer de interiores esse quarto foi inspirado em uma mulher feminina e nada mais feminino do que a Alder Hepburn uma grande atriz, um clássico usei um mobiliário todo branco um mobiliário que trouxesse leveza, sofisticação, aconchego e muita feminilidade realmente parabéns aos 15 profissionais que apresentaram os seus 12 ambientes aqui na mostra de decoração 2010 com o tema personalidades que acontece aqui na quartos e etc de Ribeirão Preto, parabéns também a toda a equipe quartos etc e aos profissionais que se empenharam bastante para que a mostra ficasse sucesso acho que é e todo mundo elogiando muito Obrigada Fabinho, obrigada pela presença de todos vocês gostaria de convidar todos que estão assistindo para virem conhecer nós estamos aqui na Marechal Deodoro um 786, venham conhecer MII, quartos etc também presente no Brasil inteiro no Brasil inteiro, tem quartos em São Paulo que é na Gabriel Monteiro da Silva tem quartos em São Paulo no bairro de Moema Campinas, tem Belém e agora mais nova em Ribeirão Preto há um ano realmente né com o mobiliário todo da quartos etc o projeto fica com diferencial fantasma ah fica gente a qualidade assim é excelente todos os nossos móveis são madeira maciça toda madeira certificada pelo Ibama vale a pena vocês virem conhecer parabéns a vocês toda a equipe quartos etc obrigada Fabinho a gente agradece muito a equipe de vocês é isso aí obrigado parabéns Paulinha parabéns Lian parabéns a todos os profissionais que participam da Mostra 2010 obrigado obrigado a todos venha conhecer quartos etc Ribeirão Preto Marechal de Odoro 1786 no Boulevard Marechal de Odoro Marechal de Odoro Marechal de Odoro Marechal